Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jânio Lacerda e no vídeo de hoje pessoal vou estar ensinando como instalar um protetor térmico num compreensor rotativo de ar-condicionado split. Pra você que está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Então pessoal, pra gente instalar esse protetor térmico aqui nesse compreensor, esse é um compreensor 220 ele é aqui dessa condensadora, ou desse ar-condicionado Samsung pessoal. Pra gente instalar esse protetor térmico, primeiro nós temos que conhecer o protetor térmico e também as funções que ele faz pra proteger ali o compreensor. O protetor térmico é essa pecinha muito importante e protege a peça mais cara do sistema de refrigeração que é o compreensor. Aqui nós estamos vendo esse pino aqui, onde recebe a fase que vem da energia, passa aqui ó. A fase ela entra aqui, ela entra por dentro aqui. Aqui no fundo aqui pessoal, aqui ele tem um disco, um disco metálico. Assim que a energia passar por aqui, esse disco aqui, esse disquinho aqui, ele fecha ou abre conforme a temperatura. Se a temperatura do compreensor se elevar, esse disquinho aqui ele abre e desliga o compreensor pra ele não queimar por temperatura pessoal. E também, ele também pode abrir também, no caso de uma energia, acima do limite permitido. Por exemplo, o compreensor tem 15% de tolerância à energia, por exemplo, a energia, ela ultrapassa esses 15% permitido, então esse disquinho já abre. Então, a energia não passa pra dentro do compreensor. Então, essa peça, ela é fundamental de proteção ao compreensor. Ela protege a peça mais cara do sistema de refrigeração, que é o compreensor. Pra gente instalar pessoal, nós vamos instalar dessa forma aqui, porque aqui nesse pininho vai entrar a fase, a fase. A fase, ela entra aqui, pra entrar por dentro dele, pra fazer o sistema, pra fazer ali o trabalho de proteção, pra depois sair aqui pessoal. Se tiver tudo ok, esse disquinho vai fechar e a energia vai passar aqui pra ligar o compreensor. Nesse momento, nós vamos colocar aqui, nós vamos fazer a ligação desse protetor térmico. Dessa forma pessoal. Esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui, ó, o qual eu tô mostrando pra vocês, ele tem que ficar com essa parte aqui pessoal, ó. Essa parte de alumínio girada pra baixo, aqui. Então, nós vamos colocar ele aqui, nesse momento. E esse fio aqui, esse fio preto aqui, é a fase que vai aqui em cima aqui. E aí ele tem essa, esse chapéu aqui, ó. É onde vai imprensar aqui, esse protetor térmico, pra segurar ele, que ele tem que ficar em contato com a cabeça do compreensor. Se ele ficar suspenso, ele não vai fazer a função de desligar por temperatura, quando aquece o compreensor. Nós vamos colocar, nesse momento aqui, o chapéuzinho. Ele vai dessa forma. E aqui em cima, tem um parafuso e uma porquinha. E vocês colocam aqui, essa porquinha aqui, pra pressionar aqui, esse chapéu, pro protetor térmico ficar grudado no compreensor, pessoal. Assim tá instalado, esse protetor térmico, pessoal. Nesse momento, nós vamos funcionar aqui, esse compreensor, pra ver se realmente ele foi instalado de maneira correta. E o compressor vai funcionar nesse momento. Nós vamos aqui, colocar essa parte aqui. O N1 aqui do lado esquerdo, pessoal, é um neutro, né? E aqui o 1 aqui é o fase. No caso aqui, pessoal, na minha região, aqui em Barra do Graças, Mato Grosso, aqui a energia aqui é fase neutro e terra. Então, aqui será ligado, já tá ligado aqui o fio no neutro, outro na fase. E o aterramento vem aqui, nesse parafuso aqui, pessoal. No caso aqui, aqui é o fio terra, é colocado aqui nessa proteção aqui, ó, de ferro, aqui nesse parafuso. Então, nós ligamos aqui fase neutro, só pra testar esse compreensor, pra ver se realmente tá funcionando. Esse teste aqui, pessoal, vocês podem estar fazendo aí com a condensadora, da forma que tá aí, ó. Esse teste tem que ser feito aqui, pessoal, dessa forma, aberto. Aberta as válvulas aqui, ó. As válvulas, o registro tem que tá aberto, né? Dessa forma, pra gente testar também o compressor pra ver se ele tá funcionando. E nesse momento, nós vamos testá-lo, pra ver como é que ele tá funcionando, se tá funcionando de maneira correta. Nós vamos ligar nesse momento. Vocês possam ver aí, pessoal, tá soprando, soprando muito bem, tá vendo? Tá vendo? Então, tá aí, tá testado. Tá testado aqui esse compreensor. E o protetor térmico foi colocado ali com sucesso, pessoal. O protetor térmico, ele foi instalado aí com sucesso. É dessa forma que instala o protetor térmico e também o teste aqui no compreensor, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Espero ter ajudado a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vem muito conteúdo bacana pra cada um de vocês. Basta você se inscrever e deixar seu like. Um abraço a todos. Fiquem com todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.